Se liga, chegou aqui né, abriu a loja de item e tá aqui ó, o pacote execução perfeita, tá? O pacote inicial, esse pacote só apareceu pra mim aqui depois que eu vim aqui ó, e botei em inglês o meu jogo, aí ele apareceu, tá? Se você estiver dando esse problema de não aparecer os novos pacotes, é só você botar a loja em inglês que ele aparece, tá? Então temos um novo pacote aqui, execução perfeita, que é o pacote inicial, que sempre vale a pena né, 12 reais com 600 FB, uma skin tá, coisa e tal, sempre é bom, sempre é um bom negócio. Temos o pacote do Vinderman, que é o pacote do Salve o Mundo, 50 reais, esse aqui já é caro, pra quem não tem Salve o Mundo e quiser um Salve o Mundo, você pode comprar o Salve o Mundo ganhando essa skin aqui em 1500 FB, tá? Eu não vou comprar esse aqui do Salve o Mundo, porque eu já tenho, eu não quero, é caro, eu não vou comprar, tá? E aqui embaixo temos o pacote de 9,92, que é um pacote do Lego, tá? Então são 3 novos pagantes, 3 novos pacotes, tá? Eu vou comprar apenas o execução perfeita, tá? A skin aqui do... a skin do pacote inicial, né? Olha aí ó, apenas a skin do pacote inicial, que é a Clara e seus 600 FB, que eu acho que vale a pena, tá bom? É isso galera, então vamos pro vídeo aí da skin inicial, do pacote inicial, a Clara, bora! Você quer jogos com os melhores preços, nas melhores condições, então só tem um lugar pra você ir, é na nuvem. Na nuvem você encontra jogos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e Mobile. Na nuvem a entrega é imediata e você conta com várias formas de pagamento, tá? Pode ficar tranquilo que a nuvem é 100% confiável. E agora vamos falar do que interessa, preço, né? Na nuvem você vai encontrar as melhores condições do mercado, tá? Vários jogos aí, a partir de 5 reais, jogos abaixo de 10 reais, vários gift cards, uma infinidade de coisas. Então já para tudo que você tá fazendo, clica na descrição desse vídeo, lá você vai encontrar um link. Cria sua conta e bora pra nuvem! Certeza que se eu morrer meu castigo vai ser ir pro inferno e ver Fortnite pela eternidade perdendo todas as partidas. Caraca, velho, o que você fez pra Deus, mano? O que você fez pra Deus, mano, pra merecer isso, cara? O que você fez, velho? Eu passo por isso todo dia e ainda não morri. Caraca, velho, os caras já tão no purgatório, velho. Purgatório Fortnite, velho. Beleza? O cara meteu o rush, mens. O cara deu um tirinho e meteu o rush, velho. Que homem. Que homem! Hã? Ai, meu Deus. Esses gringos aí. Todo dia um gringo na Twitch. Beleza. Ok. Não, essa 12 aqui é melhor. Ok. Ok. Beleza. Beleza. Como que ficou... Como ficou... Ficou calmo esse lugar aqui, né, velho? Como ficou calmo, mano? Uh, era isso que eu queria. Legal. Legal. Gostava da Mega Cidade? Pô, eu não gostava da Mega Cidade não, mano. Peço perdão aí. Eu gostava de Torres Tortas, mano. Mas Mega Cidade é sacanagem. Opa. Cura. Curinha, velho. Lá vem a tosse. A tosse de cria. Beleza. Ok. Ok. Ali eu vou ficar full com aquele Curacura ali. Tá. Ih, tem gente aqui, hein. Nossa, era pra tira ter pego, velho. Ok. Ok, 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 ok. Eu tô quase com 5 mil de ouro, mano. Na temporada. Sem ficar correndo atrás de ouro, né? Quando eu passo nos baús, eu coleto. Já falei pra vocês que eu vou coletar, né? Mas assim, não parei pra focar em ouro em nenhum momento, tá ligado? Ok. Ok. Legal, 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 legal. 4.300. Caraca, a 12 tá com um pente estendido. Que delícia, velho. A 12 tá certinha, mano. Top. Top demais. Fortnite tá parecendo o antigo Realm Royale. Se faltou virar galinha quando morre. Caraca, o Realm Royale eu cheguei a jogar um pouquinho, velho. Cheguei a jogar um pouquinho, mano. Tinha algum sistema lá do Realm Royale que o Fortnite copiou. Eu acho que era o sistema da estirolesa, não era? Um negócio assim. Pô, tô tentando dar... Tentando dar headshot com a sniper sem mira. É sempre uma desgraça, velho. Aí, agora o bagulho, o cara, o negócio. O cara, sei lá, mano. A pessoa, o bicho. Inteligência artificial. Será que eu quero isso aqui? Fugiu de mim, velho. Porra. Esse é o mal da sniper sem mira, mano. Tô tudo ruim. Não pega na cabeça, cara. Pelo amor de Deus. Pela madrugada, irmão. Não pega. Esquece. Não pega. Não pega. Ah. Tá, eu não consigo matar ninguém. Simples assim. É simples assim. É simples assim. Pela madrugada, mano. Matei atropelado. Chupa, moleque! Porra. Muito melhor do que matar atirando. Porque, pelo visto, atirando eu não consigo matar hoje. Vou matar atropelando, mano. Vou matar do jeito que dá. Entendeu? Relaxa que eu dou um jeito. O importante é dar um jeito, velho. Nem tem que ser atropelando. Viu? Resolvi o problema. E você não confiou. Você não tava confiando. Que eu ia resolver esse problema. Mas eu resolvi. Entendeu? O problema é resolvido com sucesso. Agora, com essa sniper aqui, a história é diferente. Entendeu? Não, não. Esqueça tudo. Continua igual. Mesma história. Nada mudou. Ok. Ok, ok. Nada mudou. Força, mamute. Obrigado, cara. Estou tentando acertar tiro de novo. Um dia eu consigo. Fica, fica... Fica tranquilo, velho. Um dia a mira volta, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora que o medalhão não pode dar mais escudo, você prefere o escudinho ou o escudão? Cara, eu acabei que eu fiquei meio viciado nos escudão, velho. Sabe por quê? O problema do escudinho é que, mano, você fica com meia vida, cara. Se você for a zero, se você for a um, né? Zerou o escudo. Cara, o escudinho, ele não te cura... Ele não te bota 100% de novo. O escudão bota, tá ligado? Ele é lento. Mas ele bota. Então, é uma parada que tem me pegado muito ultimamente, cara. Do escudinho e o escudão, tá ligado? Olha o cara lá. Tem dois caras lá, mano. Porrada vai comer. Já tá na água, assim. Vamo lá. Olha aí, ó. Certo, certo, certo. Tá tendo tretas, velho. Altas. Altas tretas. Altas tretas, velho, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Caraca, ele tem 22. Achei que era 12. Tem uma rapazadinha aqui, velho. Tá meio conservado aqui a parada. Vamo dar uma... Tentar clarear as ideias aqui. Tem gente pra tudo quanto é lado, mano. E os caras tão de sniper, né? Tá ligado. Os caras tão de sniper. Deu um mole e perdeu o jogo. Ah, é. Perfeito. Chegamos bem. Pegamos o kill fácil. Vamo bater essa cura aqui. Ok. A 12 dele era melhor? Não. Esse dele era igual a minha. Ok, 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 ok. E a desviada no ar. Gostaram, né? Ah, moleque. Que gostou, né, filho? Cara, tem um medalhão por aqui. Assim. Aqui nessa área aqui. Tem um medalhão por aqui, mano. Ó. Meu Deus. Para pra lutear. Para pra fazer alguma coisa. Vai tomar gás. Aquele cara é o medalhão, velho. Provavelmente. Eu queria ver se ele parava para dar um headshot daqui. Isso. Porra, sacanagem. Só para perder meu tempo. Olha aí, quero medalhão. Caraca, medalhão do Hades ainda, velho. Coisa linda, mano. Opa. Minha dúvida é essa. Será que esse cara é o cara que estava atirando em mim? Bom, já foi de ralo. Se era, eu não sei. Só sei que agora ele já morreu também. Esse. Por aqui não vai dar. Por aqui dá. O que é isso aqui? Não. Eu já entendi o recado. Deus quer que eu entre nesse trem, velho. É o meu destino. Não, tu não vem nem pegar o trem, não. Tu não mete essa. Tu não vem com essa, não. Caralho, maluco. É a pomba. É a pomba. Gira, mano. Isso aqui? Ok. Tá. Bom, estamos vivos. Estamos no trem. Estamos armados. Estamos violentos. Estamos com o mendalhão. E eu vou no trem, velho. Estou deixando a vida me levar. A vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. Estou deixando. Estou deixando. Estou deixando o trem me levar. O trem leva eu. Estou com a antena? Não estou com a antena, velho. Isso é um problema. Estou preocupado lá em cima. Opa. Tiros, hein? Tiro, mano. Está tendo tiro. Ai. Vagabundo. Cachorro. Caraca, é uma galinha aqui, mano. Ô, merda. Ai, no trem a mira fica toda dura. Eu não consigo botar a mira lá, cara. Certo. Matou. Será que vai arotear? Matou, eu matou mesmo. Não estou vendo aonde. Agora eu vi. Caraca, está lutando a porra toda, hein, meu irmão. Tome-lhe essa porrada, mania. Sumiu, sumiu. Tomou, mas sumiu. Ok. 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 Pegaram a bandeira da ilha. Essa 12 melhor aqui. Agora era a hora de trocar por uma 12 com a cor melhor. E modificar lá embaixo. Será que está tudo de boa aqui embaixo? Ó, se tiver alguém aqui, eu estou ferrado. Deixa eu ver o papo. Não. Não. Não, não. Não. Pelo menos isso. Ok. Bom, vamos sair daqui. Queria um carro, velho. Sem carro eu me sinto indefeso, mas... Mas... O cara realmente está aparecendo ali no meio, velho. Aquele cara que eu acertei o tiro, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Fora. Podia pôr para uma moita dessa do lado da estrada. Fiquei maluco. Não faz muito tempo. Olha, 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 olha. Olha como vai. Olha como vai. São dois. Tomou. Matou. O pior é que o que eu acertei matou, velho. Esse cara que matou lá está mal de vida, mano. Esse cara que matou está mal de vida, mas eu não vou até lá não, velho. Eu não vou até lá não. Mas ele não está bem de vida não, esse cara. Se tivesse mais perto, se fosse uma bolinha de distância, eu matava ele, mas... A distância é pior do que isso. Ai. Ok. Ok. Ok, melhor. Temos um carro ali. Certo. Certo. Ui. Passou perto. E agora eu ganho, ganho, ganho. O cara está se matando lá. Que bom. Vai morrendo tudo aí. Morre mais um. Boa. É isso que eu estou falando. Se quiser morrer mais um, pode morrer. Não tem problema, não. Meu Deus. O cara está com um de vida. Bom. Enfim. Tá bom. Não tem problema. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Brasil Vamos É isso Fácil, rápido Easy Easy para skin inicial Vamos Faz o mamute Esqueça tudo, mané Deixa o like aí Comenta o que vocês acharam A gente se vê no próximo vídeo Eu fui, valeu